Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos apertados porém produtivos e com o mapa totalmente dominado já né, o mapa é completamente nosso já, aqui a gente faz o que quiser daqui pra frente né, só tem que tomar cuidado pra não explodir essa bomba aqui né, tá tranquilo, nesse bloco aqui tem um milhão e cem mil, nesse bloco aqui tem um milhão e cem mil de magma nesse bloco, aqui não tá pouco não, o negócio aqui tá embaçado Deixa eu ver, eu quero agora ir adiante, eu quero ir além, só que eu tenho um probleminha aqui, na verdade não é bem um problema, deixa eu ver como é que tá a situação dos cabos aqui Dos fios lá, dos canos, quer dizer Eu quero refinar petróleo com essa temperatura aqui Bem simples refinar o petróleo aqui nessa situação Só que eu queria passar o petróleo por aqui Por aqui por cima, só que tem muito cano já ali, eu vou ter que colocar um monte de ponte Vai ser um saco fazer isso por aqui, mas aqui a temperatura do petróleo sairia perfeita Sairia um pouco assim, um pouco quase em 500 graus Não sei Aqui já tá em 500 né Aqui embaixo tá em 540, aqui já vaporiza já o petróleo Subindo aqui 390, aqui é pouco, tem que ser 400, tem que pegar numa faixa de 400 graus mais ou menos Qual que é a minha situação aqui Temperatura aqui 1700 É, aqui eu não posso utilizar Tá, vou fazer o seguinte então Vou colocar uma bomba aqui Uma bomba de líquido de aço né, claro E aí na frente dela eu vou meter uma válvula Eu poderia usar a bomba de 1kg? Poderia, mas ela gasta muito mais eletricidade Então não tem por que usar ela A bomba de plástico, ela gasta muito mais eletricidade Eu acho que ela tem limite de temperatura né, de 75 graus O que deixa, o que inutiliza essa bomba praticamente né, no jogo Quase ninguém usa, o principal motivo é esse né Vamos lá Temperatura de sobreaquecimento 75 graus O desenvolvedor tão de sacanagem com a gente às vezes né Às vezes eles passam dos limites Eu vou ligar ela aqui O que eu vou conectar nela aqui de energia Tinha um fio que vinha até aqui e eu tirei né Parabéns Marcelo Olha aqui ó Até aqui Certo? Carregou Construiu aqui, aqui eu vou limitar 1kg Tá? Mesmo macete lá em cima do oxigênio e do hidrogênio líquido tá? Exatamente a mesma coisa Não se assustem Deixa eu ver E agora Eu quero que esse cano Desça por aqui Passe por aqui Só que aqui ainda é muito quente Aqui ainda é muito quente Eu quero ele mais pra frente um pouco Pra começar a pegar a temperatura Pra temperatura aqui Aqui tá 950 Mais que isso aqui Não vai subir aqui Aqui não sobe mais Aqui só tem de abaixar agora essa temperatura Então daqui pra lá Qual é a temperatura mesmo de 1800 e do cobre 1800 e do cobre Beleza, aqui o cobre não vai derreter Então aqui vão ser canos de cobre Adiadores não É exatamente isso que vocês estão pensando Tá, mas peraí O que eu tenho que fazer aqui ainda? Nada, né? É isso mesmo Este cano vai vir até Caramba, aqui ficou ruim Porque eu não consigo virar Depois eu não consigo pôr outro cano aqui, né? Trecou uma ponte só de Canagem, né? Tá, mas aqui eu tenho uma temperatura Que vai se manter um bom tempo assim 500 graus É 100 graus acima do que eu preciso Mas é bom que me dá um Um espaço aí pra eu poder trabalhar Aqui eu vou isolar O que tem aqui dentro? Tem coisa muito quente, tem O que eu faço aqui, então? Vou fazer um pouco mais pra cima, então Só pra eu não ter que Fazer aqui, ó Fazer assim Isso aqui vem pra cá E finaliza Aqui Uma saída de aço Certo? Aqui a temperatura vai estar Mais ou menos A 480 graus Se eu subir um pouco mais Diminuir uns 20 graus Mas Não Como eu não pus nenhuma ponte Então a bomba É, como eu não pus nenhuma ponte A bomba só vai começar a puxar Quando tiver a outra saída Lá na outra ponta Qual que é a minha ideia aqui? Minha ideia é a seguinte Como aqui ainda tá Muito alta a temperatura Eu vou manter 1500 e pouco 1050 e pouco 1086 É, na verdade Eu vou começar A colocar aqui Na hora que esse petróleo Começar a passar Ele já vai Começar a puxar Temperatura Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar Um interrompedor Interrompedor? É Um interrompedor de termita Para aguentar 900 e cacetada E a qualquer momento Que Esse petróleo Atingir a temperatura Que vai ser na hora Praticamente Quando passar ali Ele já vai começar A ser puxado Para cima Para o segundo cano Só que tem um detalhe O detalhe é aqui no final Bom, pelo menos Eu consigo subir aqui E passar o cano Para cá Para colocar outra saída De líquido aqui em cima Que seria o final Do sistema Ok, obsidiana Obsidiana Aqui eu vou colocar Uma bomba de líquido De termita Porque a temperatura Aqui está bem alta E este bloco Aqui na realidade Vai aqui Certo? Porque depois Que estiver pronto Isso vai ser tirado Daqui Com um cano De abático Que vai entrar Aqui por este petróleo E vai ser resfriado Aqui Vai sair Vai sair mais ou menos A 200 graus E o que que isso Vai me causar Neste ponto aqui Neste ponto aqui Ele vai me causar Um problema Que aqui Eu estou usando Fósforo E o fósforo Ele vai entrar A ebulição Em 280 E aqui eu tenho 230 Perfeito É isso mesmo Que eu quero E daqui para cima Ele volta secando Onde ele entra Aqui? Ele entra aqui, né? Para pingar aqui dentro Sim ou não? É que é aqui Que eu estou Super pressurizando O petróleo Mano Vai ter que ser aqui mesmo Ó Precisão Caramba E este entra aqui Qual que é o problema? Nenhum, né? Aqui está tudo certo É isso mesmo Beleza Tem trabalho Para o duplicante Eu só tenho que tomar Cuidado aqui embaixo Depois eu tenho que Fazer as saídinhas E aqui eu tenho que Colocar um sensor Só para a bomba Não ficar puxando A toa, né? Porque vai ficar Pingando de 1 em 1kg Aqui Não quero isso Para evitar isso Eu coloco aqui Um sensor E coloco Uma porta Filtro Para segurar Esse sinal Por um tempo Para não precisar ficar Tá, eu troquei Isso aqui Pelo meu sistema De memória alternada A gente vai evoluindo, né? Coloca a porta Filtro aqui Eu não lembro Se alguém já comentou Isso aqui Eu acho que não Eu não tenho certeza Acho que não Acho que ninguém comentou Isso aqui comigo Mas se comentou Desculpa, cara Tá, mas Não lembro Se você comentou Isso aqui fica aqui Aí eu vou setar Isso aqui para Sei lá O máximo 200 segundos E aí depois de 200 segundos Eu vou ter pelo menos 200kg de petróleo Aqui, né? Porque pinga de 1 em 1kg E aí Eu vou setar isso aqui Para quando tiver Vai ter pingado Pelo menos 200kg Aqui eu vou setar Para 10kg Que é o que a bomba Que é o que a bomba puxa E aí fica tudo certo Talvez eu até ligue Esse fio aqui Nessa bomba Porque não tem problema Eu plugar esse fio Aqui nessa bomba Que ela vai funcionar Só quando tiver ativo O sistema Mas tipo Ela vai puxar o suficiente Então tá tranquilo Porque vai pingar pouco ali Basicamente é isso, né? Aqui já alternaram Já eu acho Tarefa, beleza Cano bloqueado Vai puxar Vai liberar de 1 em 1kg E aqui a gente vai Refinar um petróleo E depois que o petróleo Começar a passar aqui Eu faço algumas automações Para poder puxar Esse petróleo Para cima mais rápido Porque eu não sei Se vai valer a pena Eu acho que não Acho que do jeito Que eu fiz aqui Já tá bom Porque a temperatura Vai acabar igualando O que eu não posso fazer É liberar esse petróleo Que vai sair aqui Nessa boca aqui É acima de 534, né? Que é o ponto de ebulição Do 538 539, né? Que é o ponto de vaporização Quer dizer Do petróleo O ponto de ebulição Da água, né? Perfeito Aqui é isso Que agora é só a gente esperar Bom, enquanto eles vão fazendo Essa parte Deixa eu até colocar Prioridade 9 aqui Que aí enquanto eles vão Construindo essa parte aqui 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 eles já fizeram Agora Que eu tenho aquela Quantidade absurda Lá embaixo de energia Inclusive eu tô Deletando calor demais Aqui, né? Porque Eu tô com Nossa, tá 500 graus Já aqui, mano 509 Tô pensando Seriamente Em deixar Pingar A água Daqui Direto Aqui dentro Pelo menos Nesse ponto Eu coloquei Pra ativar aqui De novo Porque eu quero ver Como é que isso aqui Tá se comportando Na temporada alta Eu tava na temporada Alta De meteoro Abrir o mapa Quantos faltam Aqui pra pesquisar Falta 2 Não sei se eu ainda tô Na temporada alta De cometa Que aí vem muito Cometa Metálico Assim que o jogo Quiser mostrar Pra mim Até lá Eu fico Não aguardo Eu tô com duas antenas Agora Então ele consegue Identificar bem antes Trabalhar com duas antenas É outro nível De trabalho Tome topeira Meu Deus do céu Eu acho que não tem mais tantas Acho que boa parte morreu Bom Aqui tem 70 Foras que tão ali Do lado de lá Do portão Não dá pra saber Mas deve ter uma 100 Pelo menos aqui Pelo número que tá chegando ali Deve ter uma 100 Pelo menos aqui Daqui pra lá não conta E desse lado aqui Eu tenho mais Pelo menos 100 É pelo menos 100 É 200 Fora os ovos Somando aí Total Sei lá Quantos ovos de criatura De topeira Eu tenho disponível Dá pra gente ter uma noção Ovo de criatura Tranquilo 89 ovos de topeira Vai de boa Aí ó Temporada alta Olha como é que vem Os cometinha pequena Não Quero dar pausa Nos pequenininhos Quero ver Acabou? Peraí Hum Não deu tempo Hum Não deu tempo Agora peguei Cometa de poeira Ele só vem pra Causar dano O cometinha de poeira E o cometa O rosa É o que traz o metal E o grandão É o que traz o regolito Pra quem não sabe Caso alguém não saiba Ó Beleza Tá vendo? O rosa é o que traz o metal Aí pode ser cobre Pode ser amálguma de ouro Pode ser Minério de cobre Amálguma de ouro Ou ferro Tá vendo? A temporada alta é assim É loucura É parece que o sistema funciona muito bem Por que que eu não fecho de uma vez? Você deve estar se perguntando Por que que eu não fecho logo linha reta E aí quando abrir Cai e eles Bezimineram É... Não dá tempo Mano Eu teria que colocar muito tempo De espera Eu teria que tipo Dobrar esse filtro aqui Provavelmente Dá até pra fazer assim Eu dobraria esse filtro Pra 400 segundos Sei lá É coisa Pra uma próxima base Pra gente testar O sistema sim Ele funciona perfeitamente Claro que numa próxima base Eu não vou fazer o funil O funilzão aqui É só a zoeira mesmo Tá bom Deixa eu ir lá embaixo Agora Deixa eu ver se eles já construíram Não Não construíram ainda Ó aqui E aí o que eu vou fazer aqui Com esse filtro Eu vou setar ali pra 200 segundos E vou colocar toda vez que estiver acima Sei lá De 100 quilos Não Acima de 10 né Porque se eu coloquei 200 segundos Não faz sentido eu colocar Tudo isso né Porque aí vai pingar Pelo menos 200 quilos Aqui pra bomba começar a puxar E aí quando ficar abaixo De 10 quilos Ela desliga Muito bom É como eu falei Essa temperatura só tende a baixar Ela tava em 900 e pouco Já tá em 889 890 Temperatura que só tende a baixar Tá Tá Vamos dar uma acelerança aqui Que eu quero mostrar pra vocês Como funciona Só falta aqui Pra quem se pergunta Como refinar petróleo Você pode refinar o petróleo Dessa maneira A qualquer momento do jogo Tá Que eu tô fazendo aqui Passar 1 quilo Por um lugar onde Aqueça acima de 400 graus Mas abaixo de 539 Né Porque senão vai sair Na saída vai vaporizar Só que você não pode Resfriar ele Dentro do cano ainda Porque senão ele volta A ser petróleo bruto de novo Não me pergunte porquê Mas ele volta A ser petróleo bruto de novo Você é Ah mano Já pode desligar Já vi que funciona Aí Porque ele tem que ir Acima de 400 graus E tem que Ele tem que sair aqui Nessa saída aqui Ele tem que estar Acima de 400 graus Nessa saída E aí O que que eu vou fazer O que que eu vou aprontar Aqui Eu preciso de algumas saídas Pra que Porque aqui Se aqui baixar A temperatura demais Ele para de sair aqui Né Eu teria que trocar O que não ele vai levar Lá pra cima Ou então eu põe um filtro Né Posso pôr um filtro A qualquer momento E aí Resolvo isso facinho Mas por enquanto Vai demorar ainda Porque ele vai Olha lá É a primeira bolha Vai quebrar Hum Eu não queria isso Será que eu consigo Chegar aqui A tempo de quebrar Não Peraí Se eu quebrar Em qualquer ponto Aqui Tem algum duplicante Fácil aqui Se eu quebrar Em qualquer ponto Ele volta Pra trás lá E aí ele não quebra Dentro do cano Não queria Gás ácido Aqui Aí Deu tempo Voltou ali Eu vi voltando Retorna Tudo Certo Agora eu limpo Isso aqui Porque não pode Passar mais de um quilo Se passar mais de um quilo Vai quebrar lá O petróleo Vai cair no chão E vai virar Gás ácido Ah Então ele tá deixando Passar Mesmo assim Ele deixa passar Pra cá Uma bolha Eu não sabia Olha lá Ele deixa uma bolha Passar pra cá O tempo inteiro Desliga Isso aqui Isso eu não sabia Só do canto tá plugado Ele deixa passar Uma bolha O tempo inteiro A bolha não se mexe Bom gente Ninguém vai vir aqui Desligar não Aí a estrutura É desativada Dez segundos Ela zera Porque Certo E agora eu ligo Essa bomba de novo Pra gente iniciar o sistema Porque tem que Passar um quilo Por vez Vai ter algum momento Aqui Que a temperatura Vai ficar muito baixa E aí eu precisaria Do filtro Mas aqui eu posso Usar o filtro PP Aqui Posso usar o filtro PP De boa Aqui Faço uma verificação Vamos lá É É cano Sensor de elemento De cano Pode ser isso aqui Não posso pôr em lugar nenhum Aqui O que que tá acontecendo? O que que tem aqui Que eu não posso pôr? Escada? O que que tem aqui? Boa Deve estar refinando já Ah tá Faltou ligar o Certo? Aqui eu ponho um sensor De elemento De cano Botar o filtro PP Pra funcionar E aí aqui Só vai passar petróleo Né? Então não preciso De uma portinha não Assim E o cabo de automação Aqui E aqui Como aqui a pressão Nunca vai estar Acima de mil Suave Olha lá Petróleo vem Tá a 700 graus Dentro do cano Conforme ele vai passando Ele vai transferindo A temperatura Que tá mais quente Lá na ponta Pra essa aqui Que tá mais fria Ele vai Servir também Como regulador E aqui Eu vou plugar Aqui é Petróleo Deixa eu paralisar Pra fazer Petróleo Filtrão PP Feito Já está sendo utilizado Sendo devido Os créditos Né? A gente já esperava Por isso Né? Quem é Né? O Como diz o velho Ditado Né? É... Esqueci o velho Ditado Estou concentrado Aqui Ó Tá vendo Petróleo 400 graus Tá no limite 463 Mas ele vai tender A subir Como diz o velho Ditado Né? O imbecil Nunca decepciona Né? Porque se você Se decepciona Com um imbecil O imbecil É você Né? Porque você Tá botando esperança Num imbecil O imbecil É você Então Por isso Que tem o velho Ditado Né? O imbecil Nunca decepciona Vou abrir Aqui Abrir Aqui Abrir Essa área Aqui Porque depois Eu vou escavar Deixa eu ver Como é que Tá aqui Mano A temperatura Tá perfeita Aqui no refinamento Com isso Eu já posso Tecnicamente Desligar A minha Refinaria Tudo bem Tudo bem Que eu tô Produzindo Um quilo Por segundo Mas é produção Sem parar Aqui Né? Produção Sem parar E aí Quando essa bomba Começar a puxar Ela vai sair daqui Quente Claro E vai começar A entrar aqui E vai trocar A temperatura Com esse petróleo Que tá um pouco Mais frio Olha lá Tá vendo A temperatura Do petróleo Que tá baixando Que vai chegar Aqui até 232 A tendência É ir baixando Essa temperatura E ir largando Essa temperatura Nesse petróleo Aqui Que por consequência Vai ser bombeado Aqui É um ciclo Né? É um ciclo De refinamento Tá ótimo E aqui O que que tá faltando? Hum Algo me diz Que tá ao contrário Essa porta Eu só Eu só acho Ninguém percebeu Mas eu só acho Por falar em imbecil Tava falta de atenção Aí O que que faz? Porta filtro Não gente Era a porta Que era pra quebrar Nunca vai ligar Essa bomba A porta invertida Porta filtro Aí Quanto tempo vai durar Isso aqui? Não sei Mas eu tô aproveitando A temperatura Pra ir refinando Ó Já tá em 500 e pouco Já aqui Tá? Mas eu tô trazendo Temperatura De um lugar Que tá muito quente No caso Lá no canto Lá, né? Agora já baixou Pra 800 e pouco Pra um lugar Que tá mais frio O vapor Então no final Das contas Vai dar bom Aqui eu coloco 200 E ele vai ficar E ele vai ficar vermelho Quando aqui Ficar abaixo De 10 blocos 10 quilos Por bloco Tá vendo? O petróleo Vem pra cá Vai perdendo Essa temperatura Passa pelo meu filtro Se for o petróleo Passa direto Sobe aqui Entra no sistema E a princípio Vai direto Pro foguete A princípio Se eu tentar usar Esse petróleo Que tá subindo Aqui Apesar que agora Eu tô transferindo A temperatura Pra cá Ele tá acabando Ficando mais frio Mas não vai durar Muito tempo Isso aqui não Minha maior preocupação Aqui é o fósforo Olha lá Subiu Vai pro foguete Não tem problema E vai pra produção De energia também No final das contas Deu tudo certo E estamos refinando O petróleo Cozinhando o petróleo No caso O que aconteceu aqui Que tem 5kg de gás E não tá subindo Essa bolha aqui Ou tem algum outro gás Aqui não Por que que não Por que que tá falhando Eu acho que é isso aqui Só que eu não consigo Mais entrar lá Eu teria que quebrar O bloco Pra entrar lá Se eu quebrar aqui Eu vou acabar jogando O dióxido de carbono Lá Acho que o melhor lugar Pra entrar Seria por aqui Porque mesmo entrando O dióxido de carbono Lá Ele vai tender A ficar embaixo Vai me atrapalhar De qualquer jeito Tá horrível Pra subir aqui Viu mano Eu teria que fazer Um airlock Aqui pra entrar Eu teria que fazer Um airlock Aqui nessa área Aqui Só pra poder secar Essa nafta Depois eu faço O mais importante É lá embaixo Aí tô abrindo aqui Os blocos A de abaixo Pra subir Essa temperatura De volta Isso Entra dentro do chumbo Tá frio Pode continuar Friozinho Escava aqui Escava aqui Escava todo esse material Aqui Pode escavar aqui também Ele consegue subir aqui Pode escavar essa área Aqui Pode escavar aqui Caramba Caramba O negócio tá Feito pra Pra caminhar Aqui por cima Né Porque mesmo que eu Desconstrua isso aqui Aqui é neutrônio Ele consegue pular aqui E aqui Não Aqui já não Aqui também Aí ó Mesmo que eu Desconstrua tudo aqui O grupicante A gente consegue pisar aqui A gente consegue pisar aqui Destruir isso aqui Aqui ele pisa aqui Sobe aqui Isso sai Isso sai Ah aqui não dá Isso sai Escava aqui Escava aqui Quebra aqui Quebra aqui Escava aqui Falei pra vocês Que ia escavar tudo Pô Então botando uma fé Certo Abre aqui Abre aqui Abre aqui Abre aqui Certo? E aqui por enquanto Eu deixo assim Colocando Acabou fazendo um bloquinho De areia Mas tá ótimo Olha lá Estamos já Bombiando o petróleo Tranquilo E aqui A minha ideia Agora aqui Seria isolar Essa parte O vapor tá quente Aqui né Isolar daqui pra baixo Isolar Aonde? Daqui pra baixo E gastar energia Só de zoeira Aqui Resfriando Aqui ó Essa área Fazer um Resfriador aquático Aonde eu poderia fazer Aqui né Como é que tá os canos Onde eu posso Pôr um resfriador aquático Aqui Poderia pôr aqui Ou posso arrancar Essas portas aqui Que essa turbina aqui Só tem três portas Funcionando Alguém ficou preso Aqui embaixo Ele tá tentando Escavar Tá Ok Entendi Não era pra tá fazendo areia Tá caindo água poluída Aqui Eita Tá vindo uma água poluída Peraí Que não poderia né Sim Poderia Essa água poluída Tá vindo do gerador Lá em cima Não tem problema Não tem problema Deu bom hein Estamos refinando Petróleo Cozinhando né No caso aqui Refinar Refinaria Refina Estamos cozinhando Petróleo Vou ter que fazer Isso aqui ó Só pra garantir Ok Mais um objetivo concluído E no próximo Eu vou Focar nesse negócio De resfriar essa área aqui Provavelmente eu vou Passar o bloco aqui ó Minha reta Vou travar Isso aqui Que eu não vou Na verdade fazer agora já Então Vou travar Esse gás ácido Que tá ali embaixo Já pra cá E só de zoeira Eu vou Resfriar esse gás ácido Eu queria muito Que todo esse vapor Viesse pra cá Mas não vai dar né Essa água poluída Que tá caindo ali Eu não tenho muita opção Pra onde tirar Na verdade eu vou tirar Essa usina aqui Nessa usina aqui Não tá mais Vamos jogo Carrega Essa usina aqui Já é desnecessária Eu posso até Desconstruir já Mano Isso aqui tá gerando Tanta energia Que eu posso fazer Isso aqui já Posso desconstruir Essas daqui ó Isso aqui já era E é inútil Olha a velocidade Que enche a bateria Na verdade São duas baterias Que estão sendo enchidas Aqui em um segundo É um pulso A bateria enche Beleza Finalizar esse episódio Por aqui A gente se vê No próximo episódio O que que aconteceu Aqui é nada Derreteu o tubo Passou vapor Como é que passou vapor Pra cá né O jogo sacaneia A gente de maneiras Inacreditáveis Não posso mais Entrar por aqui Porque entrou Um vapor inexplicável Aqui Eu tinha feito Um arloque gigante Aqui ó De nafta Gigante Era o arloque Aqui Onde a nafta Foi parar O gelvisco Onde ele foi parar Aqui tudo bem Eu sei que essa nafta É do tubo Né Eu sei que essa nafta É do tubo Mas mano Vaporizou O gelvisco Ele vaporiza Quatrocentos e pouco Quatrocentos e setenta e nove A temperatura Aqui bateu Quinhentos graus Mano Tá muito quente Isso aqui Tá muito quente Eu tô perdendo Muita energia Eu vou ter que Tomar uma atitude Aqui nesse canto Aqui ó Não peraí Vamos colocar De amálgama de ouro Vou colocar O que eu tenho Primeiro Minério de cobre Dá pra pôr mais Três Dois Três Aí a temperatura Subiu demais Você E agora De amálgama de ouro E aí depois Eu ponho Alguma automação Aqui pra começar Deixar passar Direto Acabou Prioridade 10 Nessa construção Aqui Eu quero começar A baixar a temperatura Nesse canto Só quero evitar Que aqui chegue A quinhentos e Trinta e quatro Quintos e trinta e nove Que a náfeta Vaporiza Na mesma temperatura Do petróleo Tranquilo Tranquilo Ok A gente vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.